Essa meninazinha mora dessa gente acordada, tá aqui chateada, tava chorando, tava aqui fazendo escândalo, não era feio? Vocês querem saber o motivo? São exatamente uma hora da manhã. Tô esperando a Fernanda dormir hoje. Fernanda tu tava fazendo escândalo, agora tá rindo. Tô esperando ela dormir pra eu botar a fralda nela. Fernanda... Comecei a trabalhar com Fernanda sobre o desfraldo e Fernanda simplesmente não quer mais usar a fralda pra dormir, não quer. E eu tô com medo dela fazer xixi, mijar tudo, até porque a gente tá aqui no inverno, né? Eu tô um pouco mais sol. Enfim, tô aqui, gente, na luta, esperando ela dormir pra eu botar a fralda. Nós estamos conversando e ela não quer botar a fralda. Fernanda, vamos botar a fraldinha, vamos? Tu deixa a mamãe botar a fralda, deixa a mamãe botar a fraldinha, deixa. Vamos botar a fraldinha, vamos? Vamos? Vem botar a fraldinha, né? Vem. Não vai botar a fralda, viu? Tá bom? Não vai botar a fralda, minha filha. Tá bom? Tá bom? Tá bom? A mamãe vai botar a fraldinha. Como tá? Deixa a mamãe botar a fraldinha, né, nenê? Deixa. Vamos, filha, pra dormir com a fralda. Aí a mãe abençoe de uma mentira. Gente, ela não deixa eu botar a fralda. Olha aí, ela pegou a fralda. Ela não quer mais usar a fralda. Ela quer dizer, babãe, eu sou moça, não preciso mais de fralda, né, amor? Né? Você quer dizer o quê, Fernanda? Você está desfraudada? É isso? É? Gente, o que que eu faço? O que que eu faço com a Fernanda? Aí vou ter que esperar dormir o sono profundo pra eu botar, porque às vezes ela faz xixi na cama. Vez perdida, uma vez perdida, uma vez ela faz. Porque achando segurança, a mamãe quer botar a fralda. Ela não deixa. Vamos botar a fralda? Vamos? Tu deixa a mamãe botar? Deixa. Deixa o Fernanda. Ela está chateada. Ela é altista, ela ainda não se expressa. Ela ainda não fala. Não deixa, mamãe. Ela está chateada. Vamos botar a fralda? Tu deixa a mamãe botar? Deixa. Hum? A mamãe vai botar a fralda, tá bom? Minha filha dormir. Deixa a mamãe botar? Deixa. Deixa a mamãe botar a fralda, Fifi? Deixa. Deixa, Fifi? Gente, você não tem noção, não. O Fernanda está esperto. Fernandinha não quer mais saber de fralda. Não quer mais saber de fralda. Então, a mamãe vai deixar você dormir sem a fralda. Tá bom? Tá bom? Vamos ver o resultado amanhã. Amanhã eu conto pra vocês. Se ela fez xixi na cama ou não. Se ela ficou mocinha ou não. A mamãe vai deixar você dormir sem a fralda. Tá bom? Legal? Legal? Faz legal? Faz. Faz legal? Faz legal? Sim, ó. Faz legal? Faz. Cadê o legal? Cadê o legal? O legal, Fê? Isso. Muito bem. Solta beijo agora. Solta beijo. Isso é trabalhar com desfralda, com criança autista e o resultado. Que a gente consegue desfraldar assim. Essas crianças. Tá aqui a prova. Essa mocinha não quer mais dormir com a fralda.